No vídeo de hoje, o Bitcoin está formando aqui um padrão bastante perigoso aqui no gráfico de 4 horas, um ombro, cabeça e ombro. Eu vou mostrar para você qual seria o alvo desse padrão aqui, se isso aqui tomar forma e também a gente vai analisar aqui níveis mais para cima que o Bitcoin poderia atingir agora no curto prazo. E vou comentar essa notícia aqui da Ripple, então, que a SEC revela um processo de 1.3 bilhão contra a Ripple envolvendo a XRP. Nesse exato momento aqui a gente pode ver o gráfico da XRP aqui derretendo em relação ao Bitcoin e o dólar. E a gente vai também dar uma olhadinha aqui no Ethereum e também na dominância do Bitcoin. Eu tenho uma notícia um pouquinho desagradável para todo mundo que está aqui segurando o Bitcoin, porque parece que a temporada de o Bitcoin aqui, para mim, foi postergada. Bom, então vamos lá, vamos entrar aqui no gráfico para ver o que está acontecendo com o Bitcoin. Mas antes de mais nada, pessoal, eu queria agradecer a todo mundo que está fazendo parte aqui do canal. Muito obrigado mesmo, meus vídeos estão tendo reações aqui bem bacanas. Muita gente participando, tá? Todos os vídeos aqui estão tendo muitos comentários, bastante like, tá? Se você quiser que eu faça mais vídeos aqui de forma mais recorrente, deixe o seu like no vídeo, vai me ajudar muito a produzir mais conteúdos. Quanto mais gente estiver assistindo, mais gente estiver participando aqui do canal, tá? E participando do grupo Telegram também, mais eu vou produzir conteúdos aqui e ajudar o máximo de pessoas possível, tá bom? Então, beleza, vamos entrar aqui no gráfico do Bitcoin para ver o que está acontecendo. Pessoal, ontem eu comentei aqui então que o Bitcoin poderia sofrer aqui um cenário de Dead Cat Bounce, tá? Esse cenário não aconteceu, como a gente viu aqui, né? Então o Bitcoin, ele teve aqui uma... Ele passou aqui dessa... Do 65% aqui do Fibonacci, né? Ele superou esse nível. Então, para mim aqui, eu descartei esse cenário, tá bom? Agora aqui, eu até imaginava que o Bitcoin poderia até testar aqui essa região, esse topo de cima aqui dos 24.300, mas ele trancou aqui no topo anterior, né? Topos aqui anteriores, ficou trancadinho aqui. Então, agora é o seguinte, pessoal, o que a gente tem que tomar cuidado aqui, tá? Os dois cenários, cenário positivo e cenário negativo. Vamos olhar o cenário negativo primeiro aqui, tá? Que eu acho que a gente está agora aqui com o Bitcoin perdendo força. Então, é importante ficar sempre atento aqui, né? Então, o cenário, para mim, negativo aqui nesse momento, que eu até comentei no grupo Telegram aqui, tá? Ontem, eu posso postar o vídeo, eu entrei aqui no grupo e postei aqui, ó, esse cenário aqui, essa imagem aqui no grupo, aqui tem tanto comentário, já vai bem rápido, né, pessoal? Mas eu postei aqui nesse cenário de Head & Shoulders aqui, tá? O oco, né? Foi formando ombro, cabeça e ombro, né? Então, esse cenário aqui pode estar tomando forma agora aqui com o Bitcoin, tá? Então, a gente pode ver aqui o seguinte, ó. A gente poderia estar aqui agora formando, nesse exato momento aqui, ó. A gente tem aqui o ombro, né? O primeiro ombro. Depois aqui tem, então, a cabeça. Que vai ter esse topo aqui. A gente formaria, então, aqui já o primeiro... Aqui teria, então, o segundo ombro, né? A gente formaria aqui esse padrão do Head & Shoulders, tá? Isso é mais ou menos isso aqui que está se formando com o Bitcoin. Então, esse aqui é o primeiro cenário que você tem que prestar atenção, tá? Se isso aqui tomar forma, se o Bitcoin começar a cair aqui e testar, chegar perto aqui desse fundo, a gente pode ver esse cenário de ombro, cabeça e ombro aqui, o oco se formando. E com isso, pessoal, a gente poderia aqui ver, né? O Bitcoin tendo uma derrapada aqui, né? Bem para baixo aqui, né? Se a gente medir, então, esse alvo desse oco aqui, a gente teria mais ou menos isso aqui, ó. Então, mais ou menos esse alvo aqui. O Bitcoin cairia, né? Para essa região aqui, lá bem próximo dos 20.300 dólares, tá? 20.280 dólares. Que se a gente ver aqui também, pessoal, eu mostrei para vocês aqui no VPVR também, tá? Essa região dos 20.300 dólares, que é essa região aqui, ó. Deixa eu puxar aqui no gráfico. Na verdade, é a região dos 20.800 dólares, tem uma confluência forte aqui, né? 20.300 dólares até não tem tanto, tá? Mas tem um pouquinho aqui, fica um pouquinho abaixo da região dos 20.800. Mas eu acho que pelo menos para a região aqui dos 20.800 dólares, o Bitcoin cairia, tá? Se isso aqui tomar forma, tá bom? Obviamente, a gente tem que esperar um pouquinho mais, tá? A gente não tem como saber. Se você quiser acompanhar aqui mais de perto, dá uma olhadinha no gráfico de uma hora também. A gente pode ver o que está acontecendo aqui, tá? Não vou entrar tanto no detalhe aqui, mas parece que tem inclusive no gráfico de uma hora aqui. A gente está formando também o ombro e cabeça em ombro aqui também, tá? Então, os padrões gráficos para mim não estão me agradando muito aqui, tá? Uma coisa mais... Dando uma ideia que o preço vai dar uma corrigida aqui. Mas vamos acompanhar o que vai acontecer. Obviamente, aqui também, deixa eu olhar níveis aqui no gráfico de 15 minutos, a gente vai ver outros padrões, tá? Então, eu aconselho você entrar cada vez aqui em outros níveis. Mas eu estou acompanhando aqui esse gráfico de uma hora e quatro horas, tá? Eu acho que isso é importante você acompanhar também. Então, para mim, seria muito importante que eu vou estar no gráfico de quatro horas. Seria muito importante o Bitcoin agora ficar acima... Conseguir ficar acima aqui de tirar o VPVR, que não está ajudando mais a gente. O Bitcoin poder ficar acima aqui dessa região dos 20.300 dólares, tá? Seria muito importante o Bitcoin ficar acima disso aqui, tá? Que eu comentei no último vídeo também. Porque senão, pessoal, a gente vai ver que o Bitcoin já caindo... Se ele baixar essa região dos 20.300 dólares, a gente pode ver o Bitcoin testar esse fundo aqui rapidamente, tá? E formar esse oco. Daí, a gente vai ver que, assim, o ombro, cabeça e o ombro realmente não tem erro, pessoal. Quase sempre é que a gente vê uma correção do preço, tá? O preço caindo. Obviamente, agora a gente está numa temporada aqui extremamente bullish do Bitcoin. Então, tudo pode acontecer, tá? Eu estou extremamente bullish no Bitcoin, mas a gente olhando aqui no gráfico, a gente vê que tem coisas aqui estranhas acontecendo, tá? Se o Bitcoin aqui, para mim, ele começar a superar esse último topo aqui, tá? Da região dos 24.000. E até um pouquinho antes aqui, né? Região dos 24.000, aqui 100, mais ou menos. Como se conseguisse curar aqui em cima. Eu acho que a gente vai testar, pelo menos aqui, essa linha, né? Bom, a primeira linha, na verdade, é a linha do CPR aqui, como eu mostrei no canal, dá bastante, tá? Então, o CPR mensal aqui, ele passando aqui dos 24.200, então, ele vai testar essa linha aqui de resistência, que está agora aqui nos 24.500 dólares. Essa linha de resistência, ela vem lá de trás, ó. Vou puxar aqui para a gente poder ver o gráfico. Então, vem lá, lá, lá de trás. Então, é uma linha que está aqui bem confluente, que bateu bem em cima com o CPR aqui agora. Então, o Bitcoin teria que superar essa resistência aqui agora para poder atingir níveis mais altos, tá? Então, qual que é o nível mais alto que o Bitcoin poderia atingir aqui, na minha opinião, tá? Então, ele superando o R2 aqui do CPR mensal, né? E essa linha de resistência, para mim, tá? Eu já vou entrar em uma posição de long aqui para o Bitcoin com esse alvo aqui, ó. Alvo na região dos 28.613 dólares. Por quê, pessoal? Porque esse aqui é o CPR, né? O R3, que o Bitcoin pode ir lá buscar, tá? Tem bastante força para buscar isso. Tem muito dinheiro institucional entrando aqui no mercado agora, tá? Realmente, muito dinheiro mesmo entrando. Várias empresas comprando Bitcoin aqui, comprando em massa. A gente tem aqui, para mim, o Bitcoin é um momento muito interessante. Eu vou comentar também um pouquinho mais aqui sobre as altcoins daqui a pouquinho aqui no vídeo, tá? Então, o Bitcoin passando essa região aqui, ó. Para mim, eu já vou entrar no long, tá? Botar meu stop loss um pouquinho aqui nessa região, né? Um pouquinho aqui abaixo aqui do R2 aqui. E já vou entrar com o long aqui, pessoal, né? E vou esperar e vou deixar aqui até o Bitcoin atingir essa região dos 28 mil, tá? Talvez eu bote um pouquinho antes aqui, ó. Porque tem um outro nível importante que eu quero mostrar para você. Que tem esse, a curva logarítmica do Bitcoin, tá? De crescimento logarítmico. Essa curva aqui, ela também tem aqui, se a gente olhar aqui no passado, ó. Aqui o Bitcoin, quando bateu nela, ele deu uma derrapadinha também, tá? De leve. Então, a gente pode ver aqui o Bitcoin. Aqui, para mim, o alvo seria bem interessante no long, tá? Então, pegando aqui, dessa região aqui, né? Até aqui, mais ou menos, a gente teria um ganho, com certeza, bem significativo. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Então, né? A gente teria aqui, mais ou menos, cerca de 11%, pessoal. Uma oportunidade long aqui, fantástica. Que você pode tirar proveito, tá? E aqui no short, caso o Bitcoin formar esse oco aqui, a gente pode ver. Então, vamos pegar aqui até essa região dos 20.300, mais ou menos. O Bitcoin poderia aqui, desde esse fundo, mais ou menos, aqui nessa região, ó. O Bitcoin poderia, então, ter uma oportunidade aqui de long aqui. Eu vou botar até os 20.800, que fica mais tranquilo, tá? A gente teria aqui em torno de 6, 6,5%, tá? Se for até os 20.300, seria aqui um pouquinho mais, tá? Em torno de 8, 9%. Tem oportunidades fantásticas aqui de trade, tá? Essas aqui são as duas, dois cenários que eu estou cogitando. A gente não tem como saber para onde, o que o Bitcoin vai fazer, tá? Mas eu avalio os cenários e, com isso, eu vou tomar ações dependendo a partir do que o Bitcoin começar a mostrar aqui no gráfico, beleza? Então, é essa forma que eu vou fazer aqui os meus trades. E, pessoal, se você quiser também fazer trades, se você já tem experiência com trade, tá? Aconselho você a entrar aqui na linha da descrição do vídeo. Eu estou deixando aqui todas as corretoras que eu uso para fazer aqui leverage. Também tem corretoras aqui que eu estou usando para fazer spot também, tá? Eu uso bastante aqui a Binance, a FTX que eu estou começando a usar aqui agora. Parece uma corretora bem bacana. Então, aqui também tem ferramentas que eu uso, tá? Eu vou mostrar aqui também para você a CryptoQuant aqui também, que é uma ferramenta que eu estou começando a usar novamente aqui agora. E parece muito boa mesmo. Tem muita coisa bacana aqui, tá? Aconselho você a acessar essa página. E se você quiser receber as análises para o e-mail, tá? Que eu estou começando a fazer análises, que eu vou começar a enviar por e-mail, na verdade. As análises só para o pessoal do e-mail mesmo. Então, você bota esse e-mail aqui que realmente eu vou começar a fazer isso aqui assim que possível, beleza? Então, eu vou voltar aqui para o vídeo. Pessoal, olha o que aconteceu então aqui. O Ripple simplesmente aqui despencando, né? Conforme a gente viu as notícias aqui dos últimos dias. Então, cenário muito negativo aqui para a Ripple, tá? Não é um projeto que eu gosto. Eu venho comentado bastante aqui no grupo Telegram. O pessoal perguntado para mim sobre a Ripple. Eu não gosto da Ripple, tá? E agora a gente tem esse problema aqui, essa notícia que saiu, que a SEC lá revela um processo de 1.3 bilhões, né? Bilhão contra a Ripple envolvendo a XRP, né? Então, aqui, basicamente, esse processo aqui dizendo que a Ripple, na verdade, ela está ofertando ativos digitais de forma não registrada, né? Então, desde 2013, né? Então, esse é o processo que a SEC está atrás lá, né? Então, basicamente, a Ripple, a SEC está dizendo que a Ripple, na verdade, ela é uma entidade centralizadora, né? Que controla o XRP, que isso é verdade, pessoal, na minha opinião, tá? Ela controla o XRP, tem um fundo gigante. Por isso que eu não investo no Ripple, porque o Ripple realmente é um projeto que é bastante centralizado e eu não gosto muito, tá? Então, a gente viu o XRP caindo bastante aqui em relação ao dólar. Se a gente botar em relação ao Bitcoin também, caiu bastante. Eu não vou aqui fazer uma análise gráfica do XRP, tá? Mas eu acho que, pelo menos, aqui, se a gente olhar no dólar, ele pode buscar aqui essa região dos 29 centavos aqui, tá? E se a gente botar aqui no BTC, a gente pode ver rapidinho, fazer uma análise bem rapidinho aqui para ver. Também está caindo muito forte. E aqui a gente pode ver, ó, realmente, o Bitcoin está caindo... Em relação ao Bitcoin está caindo muito mais forte, na verdade. A gente poderia ver buscar aqui esse fundo aqui nessa região aqui, tá? Então, a gente poderia ver a Ripple chegar aqui, por exemplo, até essa região aqui dos 1.191 satoshis aqui, tá? Então, pessoal, fiquem atentos aí para vocês não serem pegos mais de surpresa, tá? Mas, obviamente, talvez essa notícia aqui não dê em nada, tá? Se você gosta da Ripple mesmo, você entende. Eu não entendo tanto assim, tá? Quanto eu gostaria. Pode ser um momento bom de compra também, tá? Então, fica a seu critério aí. Vamos olhar rapidinho o Ethereum aqui, tá, pessoal? Que eu acho que também tem coisa interessante acontecendo. O Ethereum aqui agora foi nessa região do suporte que eu comentei no último vídeo, né? E agora aqui está tendo uma rejeição e provavelmente vai testar essa linha de novo aqui, ó, tá? Então, a minha previsão para o Ethereum aqui agora, nos próximos dias aqui, ó, até amanhã, é o Ethereum testar aqui a região dos 600 dólares, tá bom? Então, isso em relação ao dólar aqui, né, que eu estou falando, né? Então, se a gente olhar aqui o Ethereum em relação ao Bitcoin, ainda está na mesma coisa aqui. Está ainda segurando essa região aqui de suporte, né? Que eu comentei aqui no vídeo bastante sobre isso. Eu não acho o momento bom de entrar em Ethereum aqui também. Vou falar um pouquinho sobre as altcoins aqui agora, tá, rapidamente, mas eu acho que para você estar aqui agora no mercado, a melhor forma de estar posicionado é em relação ao Bitcoin, tá? Bitcoin ou se você quiser também, você pode, no momento de short aqui, vender Bitcoin, esperar uma queda, comprar de novo, tá? Mas isso com um portfólio, com um percentual bem pequeno da sua banca, beleza? Então, aqui em relação aos altcoins, pessoal, se a gente puxar aqui a Coingecko, tá? A gente pode ver o seguinte, ó, o Bitcoin está realmente tomando aqui a frente do mercado, né? Então, as altcoins estão aqui, não estão ganhando força. Aqui tem a Litecoin, que simplesmente está acima do Bitcoin. O resto de tudo aqui, quase tudo, pessoal, está aqui, ó, bem abaixo, né? Então, se a gente mudar, inclusive aqui, ó, no Coingecko eu posso mudar para ver em relação ao Bitcoin. A gente pode ver aqui que a Litecoin está acima, né? Ela valorizou nos últimos sete dias mais que o Bitcoin, então isso aqui é interessante. Fora isso, pessoal, são bem poucas outras moedas aqui, ó. A gente tem a Celsius Network, que valorizou a Theta Network, que eu não conheço também, tá? Synthetix, esse aqui é um projeto muito bom, tá? Esse aqui é um projeto que eu quero comentar aqui mais no futuro. É um projeto que eu investi lá quando teve a ICO, na época, tá? E acabou ir vendendo, fiz um monte, fiz uma cagada aqui, direitos assim, né? E agora, bom, a gente pode ver que a maioria das altcoins aqui estão, né? A Elisilica, por exemplo, também tem uma evolução bem bacana aqui agora nos últimos sete dias, tá? Fora isso, pessoal, a maioria das altcoins estão simplesmente derretendo em relação ao Bitcoin, tá? Por quê, pessoal? Conforme eu comentei no vídeo aqui do canal, tá? Nos vídeos aqui, a gente tem agora que a dominância do Bitcoin está tomando muita força, né? E nesse exato aqui momento, a gente já quebrou esse padrão aqui, tá? Essa, desenho algumas linhas aqui, rompeu essa tendência aqui de mais longo prazo, né? E com isso, pessoal, pra mim aqui, as temporadas de altcoins vão demorar um pouquinho a temporada, tá? Porque, enfim, a gente está vendo que o Bitcoin está tendo muita força e eu acho que o Bitcoin vai subir um pouquinho mais e vai manter essa dominância por um tempo, tá? Então, meu conselho, assim, que eu estou fazendo aqui agora, né? Um conselho pra mim mesmo aqui, na verdade, é não entrar em altcoins até eu ver aqui um sinal da dominância do Bitcoin perder força, né? Mas se a gente olhar aqui, por exemplo, no passado, ó, vamos olhar aqui, ó, dezembro do ano passado. Em dezembro, mais ou menos aqui, né? Perto do Natal aqui, então, o ano... Aqui, ó, a dominância começou a perder força, a gente teve uma temporada de altcoins aqui, né? Depois aqui, em dezembro de 2018, aqui, mais ou menos dia 15 de dezembro de 2018, um pouquinho antes até, na verdade, né? Vou até arrastar essa linha um pouquinho mais pra cá. A gente teve a temporada que começou, então, dia 10, 9 de dezembro, vou botar 10 aqui, acho que faz mais sentido. Então, 10 de dezembro a gente teve uma queda aqui na dominância do Bitcoin, então, ganhos bons aqui pra altcoins, tá? E aqui, em 8 de dezembro de 2017, né? Que foi quando o Bitcoin atingiu 20 mil dólares pela última vez, né? A gente teve um ganho bem forte aqui pros altcoins. Então, pessoal, eu acho que vai vir a temporada de altcoins, né? Ela tá por vir, só que eu acho que não vai vir agora, tá? Pra mim, eu tô cogitando essa temporada de altcoins vir aqui, mais ou menos, pra metade de janeiro, tá? Isso que eu tô imaginando acontecer, beleza? Tem um outro gráfico legal que você acompanhar aqui, vou deixar o link na descrição, esse gráfico aqui, ó, desse site, que ele mostra aqui a temporada de altcoins, tá? Então, blockchaincenter.net, tá? Vou deixar o link na descrição, mostra aqui esse gráfico que você pode ver, agora, nesse momento aqui, a gente tá nessa região aqui, ó, que é a temporada de Bitcoin, tá? Então, você pode acompanhar esse gráfico aqui, quando ele começar a subir, começar a subir aqui, a gente pode ver que, idealmente, seria bom estar aqui nessa região, né? Aqui a gente estaria na temporada de altcoins, é que ela aconteceu aqui, então, essa temporada aconteceu lá em agosto, né? Até mais ou menos aqui, a final de metade de setembro, mais ou menos, de acordo com esse gráfico aqui. Então, tem vários fatores que esse gráfico aqui leva em consideração, eu conselho você dar uma olhada nesse site aqui, tá bom? Então, essa aqui é uma forma de você ver, beleza? Agora, pessoal, sobre o Bitcoin, alguns pontos importantes que eu quero comentar aqui, tá? Nesse gráficos aqui da CryptoQuant, que é o site que eu tô usando aqui agora, tá? É um site muito bom, similar com a Glassnode aqui. Então, aqui nesse gráfico aqui das Bitcoin, em todas as reservas das exchanges, tá? Esse gráfico aqui é bem interessante, a gente pode ver o seguinte, pessoal. Nesse gráfico, a gente pode ver aqui que a quantidade aqui de Bitcoin nas exchanges está cada vez diminuindo mais, tá? Enquanto o preço aumenta. Isso quer dizer o quê? Que o fornecimento, né? A quantidade de Bitcoins que tem nas exchanges para a oferta, né? A oferta de Bitcoins está cada vez caindo mais, né? E a demanda está aumentando. Isso vai fazer o quê, pessoal? Oferta baixa, demanda alta, o preço vai subir, tá? Então, esse gráfico é bem interessante, como você vai acompanhar aqui, tá? Se você quiser criar uma conta aqui também, né? CriptoQuant, tem na página de bônus também aqui o link para você criar a conta, tá? Vou deixar o link também na descrição do vídeo para facilitar aqui para vocês. Pessoal, então, assim, para mim aqui, temporada de Bitcoin, vamos ter que esperar um pouquinho mais, tá? Mas eu quero fazer em breve um vídeo para vocês aqui sobre as Bitcoin que eu acho que são mais interessantes de você investir, tá bom? Mas eu acho que agora é o momento de esperar um pouquinho mais, tá? O momento de estar posicionado com a Bitcoin, tá bom? Então, basicamente, esse aqui foi a ideia do vídeo de hoje. Se você tem aqui algum comentário, tá? Não se esqueça de deixar aqui no vídeo aqui qualquer pergunta que você tiver. Se você também achar que... Vamos fazer um teste, inclusive, né? Se você achar que o Bitcoin vai agora ter um... Vai subir, você deixa aí no comentário subindo, né? Ou se você acha que o Bitcoin vai cair aqui agora no curto prazo, tá? Você deixa o comentário aqui descendo, tá? Eu queria saber muito a opinião do pessoal que está acompanhando aqui no canal, tá? Para saber se vocês estão aqui mais bullish ou mais bearish, beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse. Não se esqueça, então, de deixar o seu like aí, ativar todas as notificações, se inscrever no canal e eu vejo, então, você aí muito em breve. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho